Ooooooo que é isso? O que é isso? Não sei, não sei, não sei Tipo assim, esse daqui é o meu celularzinho da época Ou o celular da época? Dessa época Preferia o celular normal Aqui, ó, dá pra dar Eu gosto quando ele vira o visão Senhor, senhor Ó a cara do senhor Senhor, isso aqui é ovo Tem ovo cozido Dá pra falar É o Marcatônio Que nome Marcatônio Marcantônio Ó o que é assim, ó Aqui, comprar um bolinho, ó, tô olhando pra loja Vamos correr, correr, correr Não dá pra deixar, deixar, deixar Ó Tá todo mundo querendo falar Parece que tipo assim, eu sou tipo o presidente Todo mundo quer falar comigo, sabe Já sei, vou lá pro centro de cidade ali, ó Aqui tem piscina Ah, Raimundo, Raimundo Ah, não quer ir pra escola, buro? Tá bom, não vai pra escola não Vai ficar buro igual o Doutor Igon Esse daqui é uma piscina É uma piscina, não é? É pra lá na piscina Ó, tô nadando Eu posso nadar Tá vendo que ninguém me dá bronca Tá vendo, não dá pra perceber Ó Nadando ninguém dá bronca Eu posso E os outros não Vai justiça Pode ter outro E eu percebi que esse bichinho Não para de me seguir Ai, ai, era aqui Eu não sabia, mas tá bom Tá dando um erro no sistema lá Alguém hackeou ali, ó Tá dando um erro Ah, os dois, ó Vermelho, azul Maravilha E o cara tá tipo assim O cara é tipo os estalianos que falam com as mãos Igual eu que falo com as mãos E eu tô olhando pro chão Olhando pro peito E eu falo E tá eu meio bo... Ó, tem a boquinha meio com defeito Tipo, meu boquinha aqui E outro lugar não tem nada Caramba, é, tipo Tá com fome, né? É O cara morreu Ele morreu Vamos procurar o professor Eu dou um checkzinho Ó, dá pra ver agora Tem loja ali Tem bagulho aí Tem bagulho ali Tem bagulho ali Tem, tem um mundinho Dá pra gente viajar pro mundo Isso ali Nossa, o celular do Tails Que grande Eu falei, ó que grande O celular dele Toma Tem bagulho ali Tem bagulho ali Tem bagulho ali Tem bagulho ali É, e o Tails falou pra... Perguntando pras pessoas Eu não ouviu falar do professor sequestrar Vocês tem que procurar Ai E depois vai se encontrar na saída da cidade Então, deve estar perto aqui, né? Vamos falar com ele Não dá parte O menino deve ser Porque ele não quer ir pra aula E eu nunca corto pra aula Eu já entendi Que pinho O chipinho O chip Sabe onde está o professor? Sabe onde está o professor? O professor foi sequestrado Olha, está saindo a água Gente, nossa Segura Você está indo pra casa Não fala nada do professor É, vou pegar essa moedinha E sabe o que eu percebi? Ela não falou que vai pra casa Eu estou parada aqui Olhando Ela não vai pra casa Ela vai ficar olhando pra... Olha, você saiu O professor Olha, o professor vem Nossa, o cara do cara O cara vai assim Ai, meu Deus O professor foi sequestrado Significa assim, provas Ai, é um tempo de reflexão Ele não sabe também Dá pra empurrar Vamos subir nos pés Ai, que isso? Ok, Brace Ah, não Não foi eu não Eu estou andando aqui Não foi eu não Olha, olha Vamos ver Ah, não Esse cara O cara Que não gosta da aula Vamos perguntar pro veinho Vem Vem Obrigado Vai também Você vai se fecha de rato Vamos ver se está olhando pra mim Ninguém sabe de nada Hum? É... Professor Chealbo Que isso? Chealbo O que aconteceu? Oh, yeah Que deu Que tipo de problema Eu falei Eu sei lá A aula foi cancelar Ah, vá Ah, vá Não O professor não está na aula Então o que faz? Ai, que susto Temer um conteúdo Temer um conteúdo Que deu Meu Ele está pegando fogo A cabeça dele Mano É chatice Por que Que quer que Pergunta Para as pessoas Se elas não falam Ah Não é uma pista Vou falar com a pessoa Que parece Ó Vou falar com a criança Ah, eu vi o professor Que? Ele estava voando Para a Masura Tem muitas Monstros Máquinas de monstros Também Eu não tenho tempo A conversar Tiago Ah, você perguntou Ué, você tem que ir Para a Masura Vamos para a Masura Então Não, pera Era aquela página Lá Era para a gente se encontrar No centro Quando a gente se aberta Alguma coisa Então Eu estou indo Lá para o centro Você tem que voar Para a Masura A gente tem que ir lá No centro Conversar com o Tails Agora eu posso ir lá? Você vê que o Tails Falou para eu esperar Ele na saída da cidade É o primeiro lugar Que você estava saindo É, eu estou por aqui Eu estou por aqui Vamos lá Ó, o Bento Ele podia dar um deixinho Né? Vamos dar um deixinho Ah, não dá para derrubar ele Dá para chutar Os outros Quero chutar Eu vou Olha isso aí Deve ajudar Ah, não Vamos chutar Errei Ó, dá para guetear Nossa, eu sou mais rápido Engateando Que andando Olha Engateando Aqui o Tails Falou, Tails Próximo Próximo Próxima parada Amazuri Acabou Chegou 10% Tróximo ое Five Aspen 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 部